26 de abril 1986 O acidente acontece no reator 4 da usina de Chernobyl, resultado de falha humana, uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos itens dos protocolos de segurança. Além disso, foi apontado posteriormente que os reatores usados em Chernobyl e em outras usinas soviéticas tinham um grave erro no seu projeto, o qual permitiu que o acidente acontecesse. Tudo ocorreu durante um teste de segurança, que estava em curso e resultou na explosão do reator 4. Com a explosão, dois trabalhadores da usina foram mortos e, na sequência, um incêndio no reator 4 iniciou-se e estendeu-se durante dias. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. O vento levou o material radioativo lançado na atmosfera, principalmente para o oeste e norte de Pripyat, e a radiação espalhou-se pelo mundo. Rapidamente, foram identificados altos níveis de radiação em locais como Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia e até locais muito distantes, como Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Os primeiros a alertarem a comunidade internacional de que algo havia acontecido na União Soviética foram os suecos. Os questionamentos realizados ao governo soviético levaram-no a admitir que o acidente havia acontecido no dia 28 de abril. Até então, os soviéticos trataram de esconder o que havia acontecido, temendo os impactos disso para a reputação do país. O princípio básico de funcionamento da usina de Chernobyl era similar aos das demais usinas nucleares. O reator local onde são armazenados os combustíveis fíceis faz com que a energia emitida pela fissão de elementos instáveis, como urânio ou plutônio, aqueça e evapore água pura a cerca de 270 graus Celsius. Essa água é mantida sob altas pressões e, por isso, quando liberada, tem força suficiente para movimentar um conjunto de turbinas conectadas a um gerador. Os geradores, por sua vez, são como grandes ímãs e ficam envolvidos em uma enorme quantidade de bobinas condutoras. A produção de energia elétrica acontece de acordo com um fenômeno chamado de indução eletromagnética. Enquanto o gerador estiver em rotação, haverá geração de corrente elétrica. A usina de Chernobyl era equipada com quatro reatores nucleares, RBMK-1000, capazes de gerar cerca de mil megawatts de energia elétrica cada. Na época do desastre, a usina de Chernobyl produzia aproximadamente 10% de toda a energia elétrica consumida pela Ucrânia. Além disso, Chernobyl foi a terceira usina nuclear produzida pela União Soviética a utilizar os reatores RBMK, produzidos por uma tecnologia ultrapassada, criada cerca de 30 anos antes da data do acidente. No interior dos reatores nucleares, havia centenas de partilhas de urânio, 235. Essas partilhas estavam dispostas em compridas varetas metálicas, as quais estavam mergulhadas em um tanque de água pura destilada, usado para regular o processo de fissão nuclear. Todo o reator era recoberto por uma grande e espessa armadura de grafite. Os quatro reatores usados na usina de Chernobyl foram construídos em 1970 e 1977 e usavam a grafite como moderador das reações nucleares. A moderação consistia em desacelerar os nêutrons emitidos pelas fissões nucleares, tornando os nêutrons térmicos, de modo que a energia emitida por eles fosse transferida para a grafite em forma de calor. Ao entrar em contato com as paredes de grafite, a água também absorve calor e a vapora de forma controlada. Hoje, entretanto, conhecemos um grave problema relacionado a esse tipo de reator. Eles não são muito seguros quando operam em baixas potências. Em regimes de baixas potências, a grafite acaba moderando uma quantidade excessiva de nêutrons, liberando muito calor. Com isso, a fração de vapor de água no interior do reator aumenta significativamente, bem como a sua pressão interna. Como o vapor de água não é tão eficiente quanto a água em estado líquido para refrigerar as células de combustível, a reação em cadeia é acelerada até que não seja mais possível moderá-la. O desastre de Chernobyl foi ocasionado por uma sucessão de erros humanos e violações de procedimentos de segurança. No dia 25 de abril de 1986, durante um desligamento de rotina, os técnicos da usina realizaram um teste no reator Chernobyl 4. O teste consistia em determinar quanto tempo as turbinas eram capazes de girar após uma queda abrupta de energia. O teste em questão já havia sido executado no ano anterior, quando se percebeu que as turbinas haviam parado muito rapidamente. Para resolver isso, novos dispositivos foram instalados ao longo do ano e precisavam de testes. O operador da usina cometeu alguns erros cruciais durante o experimento, como a desativação do mecanismo de desligamento automático do reator e o desligamento de quatro das oito bombas de água que o refrigeravam. Quando o operador percebeu, o estado em que o reator encontrava-se já era muito tarde. A reação nuclear já estava extremamente instável e a quantidade de energia que ele produzia já ultrapassava 100 vezes a sua potência usual. Após a ocorrência da segunda explosão, a metade do reator 4 estava comprometida. Cerca de 300 toneladas de água foram usadas por hora para baixar a temperatura do reator. Entre o segundo e o décimo dia, com a ajuda de helicópteros, foram despejadas cerca de 5 mil toneladas de boro, dolomita, areia, argila e chumbo sobre o reator incandescente, como uma tentativa de cessar a emissão de partículas radioativas. Logo depois da explosão do reator 4, os bombeiros de Pripyat foram convocados para apagar o incêndio. Como o trabalho dos bombeiros não trouxe resultados, decidiu-se jogar materiais. Apesar da gravidade do acidente, a população de Pripyat só começou a ser evacuada 36 horas depois da explosão. A cidade localizada no norte da atual Ucrânia contava na época com cerca de 50 mil habitantes, que foram evacuados em 1.200 ônibus enviados pelo governo soviético. A população da cidade foi orientada a não levar seus pertences e foi informada de que se tratava de uma evacuação temporária. Os habitantes de Pripyat foram obrigados a abandonar alimentos e animais domésticos. Em questões ambientais, o acidente de Chernobyl foi algo sem precedentes desde que o homem começou a manipular materiais radioativos. Acredita-se que 13% a 30% do material radioativo do reator 4 tenha sido lançado na atmosfera. E desse material, cerca de 60% dele concentrou-se no território da Bielorrússia. A Bielorrússia, por sinal, foi o país mais afetado pelo acidente de Chernobyl. Existem estudos que apontam que até o ano de 2005, cerca de 6 mil crianças desenvolveram câncer de tireoide em consequência da exposição à radiação. Existem também evidências que apontam o crescimento na taxa de doentes por leucemia. Até hoje, não se sabe a quantidade de pessoas que morreram por conta do acidente de Chernobyl. E esse é um dos assuntos mais polêmicos quando se fala do acidente. Entre as estatísticas levantadas, aponta-se que dois trabalhadores morreram durante a explosão. 29 morreram dias depois do acidente pela explosão, a radiação. E outros 18 morreram por doenças causadas pelo contato com a radiação. A verdade é que nunca se saberá ao certo quantas pessoas morreram. A verdade é que nunca se saberá ao certo quantas pessoas morreram. A verdade é que nunca se saberá ao certo quantas pessoas morreram. A verdade é que nunca se saberá ao certo quantas pessoas morreram. A verdade é que nunca se saberá ao certo quantas pessoas morreram. A verdade é que nunca se saberá ao certo quantas pessoas morreram. A verdade é que nunca se saberá ao certo quantas pessoas morreram. A verdade é que nunca se saberá ao certo quantas pessoas morreram.